Olá rapaziada, eu sou João Domingues do canal YouTube. Eu vou mostrar pra vocês hoje onde está enterrado os corpos do pessoal do edifício Joelma. Foi um acidente que aconteceu em 1974. Quem tem mais de 50 anos, basta lembrar que não é meu caso, eu tenho menos de 50 e 42. Então vem comigo. Aqui é o primeiro túmulo. O meu agitante está mostrando. Aqui é o primeiro túmulo. Vamos andando. Aqui é apenas uma marcação. Eu ouvi falar, segundo o pessoal do cemitério, que o pessoal do edifício Joelma, que morreram, estão enterrado tudo para baixo. Aqui é apenas uma, como posso dizer, é só para recordar, só uma amostra. Aqui está o segundo túmulo. Aqui está o terceiro túmulo, o quarto túmulo, certo? Do edifício Joelma. Aqui pessoal, é assim por diante, são 13 túmulos, certo? Do edifício Joelma. Aqui são as graças recebidas. São pedras que o pessoal coloca nas graças recebidas. Ali, por exemplo, agradeço as 13 almas benditas pela graça alcançada, certo? Aqui também, são todos os pedras que o pessoal coloca, que recebe bênção, milagres, né? Ali, agradeço as 13 almas benditas pela graça alcançada, certo? Aqui são os mais alguns túmulos, né? Do pessoal, que morreram, morreram queimados no edifício Joelma, no ano de 1974. Ali, tem a imagem de Jesus Cristo, né? Como vocês podem ver. Ali, são mais pedras, né? De agradecimento às 13 almas. Agradeço às 13 almas pela graça alcançada, né? Em setembro de 2005, Diogo. E agradeço às 13 almas pela graça recebida. Agradeço às 13 almas pela graça recebida. Aqui são tudo pedras, certo? São todos pedras. Segundo lenda, pessoal. As 13 almas de filhos Joelma que morreram nesse incêndio, segundo a lenda, né? São 13 almas que fazem milagres, né? Eu não sei se isso é verdade, porque pra mim quem é familiar é somente Deus. Eu sou evangélico, não acredito nessas coisas, que pra mim só tem um, que é Deus, e Jesus Cristo que é teu filho. Né? Se todo mundo que morrer fizer milagre, minha gente, o Brasil seria uma benção, não é? Ou um mundo. Ó, ali é um gato, tá deitado. Esse gato não é uma alma não, é um gato mesmo, né? Agora, certo? Já mostrei pra vocês. Agora eu vou passar a filmadora para o meu cinegrafista. Tá? Pessoal, espero que vocês tenham gostado da matéria. Descubra aí que eu sou meio amador, né, pra fazer isso daí. Mas é isso aí. Aqui é o cemitério São Pedro da Vila Alpina, né? Onde estão enterradas as treze almas do filho Joelma. Espero que vocês tenham gostado da reportagem. Aqui é João Domingues do canal Becker Hall, viu Youtube? Esse vídeo é de minha torê, hein? Canal Becker Hall, João Domingues. Muito obrigado e até a próxima.